Música É comum encontrar em alguns estabelecimentos, como supermercados, por exemplo, caixas para atendimento prioritário a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Contudo, estes últimos tiveram esse direito garantido por lei estadual em janeiro de 2011. Já é uma prática do varejo a preocupação com as pessoas que são portadores de deficiência e que têm a dificuldade com a acessibilidade. Nós hoje, além de ter os nossos caixas prioritários para esse cliente que tem essa deficiência, necessita de um caixa especial, nós temos as pessoas, os nossos operadores de caixa, por exemplo, que são treinadas para cooperar na hora de passar a compra. Muitas das vezes nós pedimos o nosso embalador para passar para o outro lado do caixa, retirar a compra do cliente, embalar, levar até no carro. Isso já é uma normalidade. Quando a lei foi criada, já veio avalizar tudo aquilo que o mercado, principalmente nós, já fazíamos. A Lei 9.614 refere-se ao atendimento da pessoa com deficiência em repartições públicas e privadas do Estado. Excelente. Além da Constituição Federal dizer que todos são iguais perante a lei, com certeza eles têm completamente esse direito. Tem que ter essa lei mesmo. Eu acho que todo mundo tem que contribuir com isso. Todo mundo tem que ajudar a prevalecer isso aí. São pessoas que têm mais dificuldade para se locomover, então acho muito válido. Fundamental isso, o respeito que a sociedade tem que ter pelas pessoas que têm necessidades especiais. E tem que ser, tem que cumprir, não só fazer a lei, mas cumprir, que o Brasil tem lei e não cumpre. Que a sociedade tenha consciência para cumprir isso, mais essa lei. Obrigado. 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 Obrigado.